gente, abrindo parênteses aqui, eu que fico imaginando aquele chefe lá do sombra o da hora escura lá eu fico imaginando o Suga do BTS com aquela maquiagem ah, tu fica imaginando o BTS com aquela maquiagem, ai meu Deus do céu o Suga, porque ele tem ele tem uma cara meio redonda aquele chefe lá dele e eu fico assim, imaginando esse papel podia o Suga fazer é verdade a Tainá não gosta, a geração Z1 é o que eu falei, gente, é drama de gostos é super um drama pra Fran e pra tia, porque elas gostam de toda essa questão da medicina eu acho que tem que ter pra todos os gostos eu acho legal que tenham feito um drama nesse sentido que tem gente que curte a CatBelle falando que o pequeno Blue tá sem credibilidade nenhuma, tá difícil pra ele Isabel Souza, olá, boa noite Isabel vou ler aqui a enquete mas antes de eu ler eu vou perguntar aqui aos convidados o que vocês estão achando aí do drama amando, gostando, é ok não estou gostando Fran, qual é o seu voto pra eu saber ih, tá mutado você me apertou sem me abraçar sabia? porque eu não vou dizer pra você que eu estou batendo palma pra esse drama eu tô meio assim tô assistindo porque vocês entraram de sol ela tá no mundo do dragão ela tava bom no início eu fui na onda pra mim o drama assim mas ele se fosse no início eu votaria gostando pra mim agora é ok entendeu? e você? tô assistindo como a turma diz na força do ódio tô assistindo na força do ódio só pra terminar mesmo mas que não foi aquele que me fez bater palminha gritar dar uns gritos de madrugada a turma correr no meu quarto pra saber o que que tá acontecendo não primeiro porque esse dragão ele é apático em todos os sentidos se o bicho pelo menos tivesse apagada tivesse uma coisa assim que fizesse a gente chegasse junto chamasse uma beijada pegada fizesse igual a erro a joga na parede me chama de lagartixa vai lá né ou uns beijos bimbim qualquer coisa assim aí a gente eba mas eu fico olhando às vezes faço até assim pra ver se não consigo se não durmo pra ficar assistindo estou por honra da firma só na força do ódio só isso tá bom tia você qual o seu voto aí então até ontem tava ok ainda é ok na soma é ok mas esses dois últimos episódios deu uma erguidinha deu uma erguidinha eu espero que fique legal é vamos ver se esse final melhora como era o início porque esse meio realmente fez o drama pra mim daquela caidona Gervásio como eu disse a barriga no meio da trama deixou tudo lerdo lerdo e cansativo mas como a tia falou os últimos três episódios houve o up principalmente quando a é sai sai do reino tem que combate inicial aquela coisinha da raposinha não foi muito legal foi só pra te dar um choque mas quando agora a mulher doida lá vai e volta volta aquela piranha das trevas de volta epa epa que foi? alô? alô? estamos ouvindo? estamos ouvindo? estamos ouvindo estamos ouvindo é porque a Maíra caiu pra mim completamente ah ótimo beleza é que deu uma queda que vocês ficaram dançando na tela como tivessem desaparecido pra mim e quando a piranha volta aí e foi uma volta bizarra né? porque ela drenou toda toda a energia espiritual da irmã pra dar poder pra trazer de volta a outra de volta a vida então essa parte final desses dois três episódios realmente voltou o up eu espero que mantém esse up então em geral tô gostando mas pra protagonista porque é o protagonista ela é o raio de sol desse drama sol gostando? amando? é ok? não estou gostando? eu tô no morno eu gostei assim eu comecei a gostar de novo agora desses últimos episódios do casamento pra lá porque eu tava assistindo meio por assim será que vai melhorar? sabe que você começa a assistir e fica na esperança que dá uma melhorada? porque tava difícil aquele aquela parte ali do essa parte que eles foram lá pra Kill Kill né? tava muito esquisito aquilo e parecia que era um outro desvirtuou um pouco do drama parecia que era um outro drama desvirtuou da história aí ficou meio difícil eu falei mas será que eu não tô entendendo tô no mesmo drama não tô entendendo o que tá acontecendo aqui quer dizer entendendo a gente tá né? mas a gente não achou estranho porque foi uma continuação estranha pro enredo ou então eles cortaram ficou buraco porque ficou ficou bem ficou deslocado mesmo concordo então vou ler aqui o resultado da enquete certo? ganhou o gostando com 33% em segundo lugar é ok com 30% em terceiro lugar está o amando com 22% e não estou gostando com 14% então a gente vê que no quadro geral o drama não tá indo muito bem certo? porque o amando ficou em terceiro lugar né? então as pessoas estão mais ali no gostando e é ok né? é porque a gente começa a assistir tá muito bom depois é, dá uma queda dá uma frustração né? a gente fica frustrado é muito difícil o drama manter aquele hype sabe? só os dramas bons os dramas bons a gente teve um exemplo recente vamos falar dele tio tio não tinha episódio mano que tu não queria ver o que ia acontecer sabe? que você não queria saber que você não ficava estressado que você não ficava preocupado é aquele negócio tá lá mantendo o hypezão o tempo todo o pessoal quando que vai sair? quando que vai sair? saiu gente vamos ver corre pra ver sabe? não é aquele negócio ai meu Deus quando é que a gente vai voltar pra história principal? ai meu Deus sabe? fala Gervás no meu caso no meu caso porque eu sou parcial o Bill of Resilience eu tô ansioso pra ver todo o episódio mas eu sou parcial eu sou um fã caixias da 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 então não tem como não tem como não ver as coisas dela então mas eu tô nessa situação atualmente com o Bill of Resilience tanto que eu vi o último episódio 31 hoje mas eu tava ansioso pra poder ver os outros episódios da série saiu 5 e meia da tarde e não deu tempo de ver eu estou esperando eu vou esperar acabar esse drama pra poder ver o máximo que eu puder ver os episódios ok lança um comentário aqui rapidinho a Lu Mendonça falou que o Trevoso ele parece o Ginsal dos Jogos Mortais ai meu Deus o que a Verônica falando que geração Z é um pó e mais vivo a diversidade de temas é o que eu falei ele é um drama é igual esse drama da Diraba que saiu né de de processos de uma coisa tribunal tem gente que ama tem gente que não gosta drama policial vai ter gente que ama tem gente que não gosta eu acho legal ter tudo até o Círculo de Fogo que não é Círculo de Fogo é Círculo do Amor tem gente que reclama eu acho que tem que ser tem gente que tem que ter tem gente que gosta de uma coisa lá 50 tons de cinza deixa as pessoas assistirem o que elas gostam eu acho que as pessoas não tem que controlar o que os outros você não gosta você não assiste mas deixa quem gosta assistir tem que ter coisa tem 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 que ter igual aquele negócio de ter história de terror ter slash eu detesto isso mas eu acho que tem que ter porque tem gente que gosta deixa o povo ver sangue ver gente morrendo ver sabe se o povo gosta deixa sabe eu acho que é exatamente isso a diversidade de temas é a coisa mais importante tem que ter para todos os gostos né é deixa eu ver aqui então eu vou passar a terceira enquete para a gente continuar aí nas questões que a gente vai falar agora um pouco do trevoso deixa eu só passar a terceira enquete e vamos a terceira enquete da noite qual o personagem mais engraçado da história opção 1 para Tian Yao o dragão opção 2 para Yan Hui a nossa protagonista ou opção 3 para Bao Xiao Shen o nosso sombra votem então agora para vocês votarem no personagem mais engraçado aí do nosso do nosso drama aqueles que tem trazido aí entre os protagonistas né que são os três principais aqueles que vocês acham o mais engraçado tá depois a gente vai ver o resultado então vamos falar aqui do senhor trevoso lá achei interessante que a gente descobriu um pouco mais sobre ele né quando a gente tem a questão de pegar o livro e a gente começa a ver um pouco mais desse ser das sombras aí que eu entendi que ele tava preso selado ali que na verdade ele tá juntando essa energia pra ele ser liberto né e que ele quer criar a guerra pra ser liberto e a gente descobre que ele amava ali a rainha da raposa e é outra hora que eu falo gente podia ter mostrado em que contexto ele se apaixonou por esta mulher e não só fica no ar love's in the air e não mostra assim gente coisas que eles perdem que a gente tem interesse eu teria interesse de ver como é que eles se conheceram como é que esse amor surgiu qual era a relação real dos dois a gente só vê um embate e eu acho que assim aí perde a chance de criar outra assim a gente podia não é que a gente vai ter empatia pelo trevoso mas você constrói melhor o personagem quando a gente vê como que ele chegou ali naquela situação não sei se mais pra frente vai mostrar mas poderia ter mostrado aqui na hora que a gente tava trabalhando essa parte pra gente entender qual foi o ganho de conflito que ele teve com esta mulher que ele gostava e que ela tava fazendo de tudo pra derrotar ele né Frey o que você achou do trevoso apaixonado que ele queria o livro pra saber que ela escreveu dele ai meu Deus exatamente isso ele queria ele fez toda aquela confusão jogou todo mundo nas trevas pra conseguir a pitombola lá do livro e quando ele vai ler é todo ansioso será que ela escreveu sobre mim gente eu dei um berro com a cara dele de frustração ao constatar que ela não citou ao contrário ela está ensinando como caçar a bunda dele né como acabar com ele gente eu dei gritos eu dei berro porque ele sabe aquele menino que você toma o pirulito foi ele eu tinha até pensado pô o que está faltando na vida desse cara é uma mulher que atrasou a paciência dele de manhã de tarde de noite e que não deixa ele usar o batom dela né vou brincar com aquele batom horroroso pra descobrir que ele era apaixonado pela rainha lá das raposas ele está torturando sombra obrigou sombra eu crente que ele quer um negócio pra um negócio importante ele está buscando cabelo em ovo querendo encontrar casal perfeito paciência me poupe querendo encontrar casal perfeito pra poder fazer ele achava que ele com a mulher era um casal perfeito me engana que eu gosto eu acho eu acho que esse sombra solicita falta do que fazer vai levar uma roupa meu bem vai lá arreliar panela porque a praia dele não deu não não deu não a boa pra ele nem nem eu morri de rir dele a cara dele de frustração e agora o que é que ele vai fazer o que é que ele vai fazer com aquele jardim que ele plantou porque a mulher foi-se embora e ó banana pra ele imagina se fosse eu também não ia querer porque afinal de contas o rei apesar de ser também um banana diga-se de passagem que narizinho ah é bonito ele é bonito aquele narizinho ele de cabelo platinado então tava bonito se ele não fosse tão banana rapaz até que ele ia fazer com que minhas pernas ficassem tá vagado é gato é gato isso aí não vamos negar eu adotava eu adotava eu adotava então pra mim o trevoso as vezes eu fico até com com peninha dele porque ele não passa de um ser solitário essa que é a verdade vai frustrar pois é exatamente o Ozzy solicitou a presença da tia então vamos passar para o Zervás isso tem que contar que a outra ali da Solange também já já deu já deu tá ali atrás eu tô vendo a cabecinha dela ali no fone o Ozzy já falou o mana vem a me dar ela fica empurrando pra me levantar da cadeira ó é gostar ai esses pets vai Zervás é nosso trevoso suas impressões do trevoso olha só é desde que eu vi ele eu penso assim cara ele é o senhor das trevas absoluto o mestre da aura obscura o cara que tortura o cara que humilha o cara que apanha da prova e por aí vai você pensa assim cara o cara é poderoso ele é o mal com pica-pau por aí vai ai eu fico meio eu fiquei meio confuso sabendo como foi a origem dele mas parece que eles se conheciam por algum motivo tanto ele como a o rei raposa e a rainha a rainha que também era uma humana taoísta se conheciam há muito tempo por algum motivo ele se tornou o mestre desse poder do que o poder corrompia ele e fazia fazer a merda à sua volta aí ele gostava dela e você descobre que ele tudo isso é pra saber se ela falava dele ele tá tão obcecado em obsessões é uma pessoa que está cega nas obsessões então ele vive nas obsessões e ele segue o esterótipo básico de todo vilão ele é herói na sua história e se vê o herói então se eu não posso ter a mulher que eu amo então eu vou todo mundo porque eu sou o recacaldo eu sou o cara que perdeu tudo a minha amada me traiu com aquele de gramado que ficou com ela então tudo isso é duro de cotovelo cara é uma puta dor de cotovelo de um cara frustrado que não aceita que foi deixado de lado e ele decide ah já que ninguém eu não posso ter ninguém eu não posso ter que eu amo ninguém vai ter eu vou destruir o mundo todo que se dane eu vou sair dessa porra dessa prisão eu vou tacar o caralho e por aí vai então como a Fran fala é um coitado ele é um coitado é alguém que sinceramente não não vê que o mundo não está girando em volta dele ele pode ser a pessoa mais poderosa do planeta mas ele não é o centro da situação de todo mundo sempre vai ter alguém que não vai que importa com ele então eu acho que ele é um vilão que tem uma boa motivação é uma motivação piegas é mas é uma boa motivação e as vezes gente já aconteceu em toda história da humanidade histórias épicas problemas quando quando você perde uma mulher a guerra de Troia foi um exemplo a guerra de Troia foi um grande exemplo sim e Henrique 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 oitavo é pra se casar de novo criou uma religião nova sim e eu acho legal que eles conseguem fazer comédia com esse vilão né esse vilão ele tem esse lado cômico ele tem umas piadinhas com ele tem uma graça tem uma certa graça eu acho legal que quebra um pouco da expectativa né porque a vaca anaconda cobra tal eixa já é bem séria né você vê que não tem piada quando o assunto é ela agora quando é ele já tem uma certa piada eu acho até eu acho até legal tia agora que você já atendeu o Ozzy já foi lá colocar a comida é ele veio exigindo é eu tenho que ir humana estou com fome então eu acho que aí ele está meio de acordo com o resto do das lideranças dessa história que assim os mestres os povo que tem poder aí tudo usa o poder para resolver questões pessoais né pois é o problema nessa história é o amor é o amor você vê que o problema da vaca é o amor o problema do dragão é o amor o problema até do sombra é a porcaria do amor gente o povo tem problema do coração está faltando terapia nesse povo terapia de casal terapia de casal é isso mesmo é isso mesmo no fringir dos ovos o problema é o amor é o amor tudo são as questões pessoais os reinos você tem que reinar administrar reinos mas você pega todo o poder que tem para administrar reinos para resolver as questões pessoais ele é o figurão que tem um poder danado do lado dele mas o que qual é o problema dele está com o coração partido é por isso que ele usa é por isso que ele usa aquela maquiagem é o coração partido pois é é o frio ai chifrudo está aparecendo desculpa usar o termo não quero ofender quem é a par ou o seguidor dessa filosofia de vida mas parece que é exemplo daqueles 90 que ficava aquela cara maquiagem pesada parecendo que a Trida é triste eu sou uma criatura sofrida eu sou depressivo aí a pessoa abre a cortina assim de sal verda vampiro depressivo total sol fala aí então do nosso trevoso um pouquinho trevoso deprimido e dark é emo aquele apaixonado solitário vivendo nas trevas com aquela cara branca o Gervásio deu o nome certo é o emo e corno como eu disse emo e corno pronto ganhou o apelido o emo aí fica revoltado e quer descontar no mundo ai meu Deus do céu mas ele tá um personagem bem interessante achei assim tá tá bem é aquele barquinho dele também demais é cenas lá na terra dele são cenas bonitas em termos de efeito é bonito ali é um ambiente bonito falta alguém pra dar uns conselhos ele não ouve o sombra se ele ouvisse tava tudo resolvido né como a Mayra disse terapia faria tudo desse lugar nossa diferença faria toda a diferença né aí não tem história gente sem treta mas é na Ásia lembra-se que terapia não é o pessoal da Ásia não gosta de terapia não gosta de psicologia não é muito psiquiatria a pessoa não gosta gosta de cofrer pra toda a eternidade ou gente com problema eu mesmo procuro psicólogo não ficar escondendo enfim enterrando nos problemas pra mim e piorando a minha vida vai vai ao psicólogo caramba o Fraude o Fraude ia adorar trabalhar ali porque ganha ganha tanto dinheiro quanto a psicóloga abrir uma clínica lá e ficar rico e acho que é a melhor coisa gente tem que fazer terapia mas Maíra no Beleza da Resilência tem também tem também um demônio lá que é apaixonado viu a gente se segura lá com uma flor que é uma flor de lixo só vi o primeiro episódio também tá apaixonado também é dor de corno ai meu Deus do céu é dor de corno fica lá olhando é os gatos cada vez mais os gatos e vai ter casamento demoníaco também ai adoro um casamento demoníaco acho a coisa mais linda casamento demoníaco do Tantajin foi a coisa mais linda do mundo tô eu falando Tantajin sai de mim Tantajin sai de mim deixa eu ler aqui o resultado da enquete então que era óbvio ele tinha que ganhar não tem jeito vai Xauxen o nosso Sombra com 64% dos votos é o vencedor do personagem mais engraçado da história todo mundo concorda? gente eu acho que não tem personagem que seja ah eu acho ele o mais engraçado Gervais quem que você acha que é mais engraçado? a Prota eu amo ela eu acho ela engraçadíssima mas ela não é mais engraçada que o Sombra assim é minha opinião eu não acho ele tanta graça eu acho ele ridículo então eu fico assim ah tá eu acho é questão de é gosto é gosto é normal também você sempre olhar pro lado da mulher tá normal faz parte do 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 e concordo dragão não tem nada de engraçado não gente teve alguém que teve a coragem de votar no dragão peraí a Ian Rui a Prota tá em segundo lugar em 32% do voto e por incrível que pareça o alguém votou no dragão é muito assim gente de engraçado acho que ele não tem nada eu acho que é assim meio mas tudo bem tem alguém que acha que é opinião cada um tem a sua não tem problema eu acho que talvez não seja que ele é engraçado ele está em cenas engraçadas não é quando ele está constrangido então dá essa ideia de ser engraçado mas eu não acho que ele é engraçado ele está em cenas engraçadas Música 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 Legenda Adriana Zanotto